O mercado digital está em constante mudança e se você quer continuar vendendo, você tem que se adaptar ao que as pessoas buscam hoje em dia. Mas afinal, o que as pessoas estão buscando? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, eu sou a Cimeia e hoje eu quero falar com você sobre 5 produtos digitais que você deve implementar no seu negócio se você quer continuar vendendo. Afinal de contas, esse nosso mercado digital muda o tempo todo. Além disso, você precisa manter a sua audiência caminhando sempre pra frente. E se você oferece sempre as mesmas coisas, vai chegar um momento que a sua audiência não vai ter pra onde ir, a não ser pra sua concorrência. E se você quer continuar suprindo as necessidades, é melhor se adaptar. E esses modelos de produtos digitais que eu vou falar aqui hoje são modelos que as pessoas mais estão buscando hoje em dia. Cada vez mais elas precisam de mais proximidade ou de soluções mais específicas. E você precisa oferecer isso pra continuar vendendo. Agora, se você é novo aqui no canal e quer aprender mais sobre marketing digital, sobre negócios digitais, já se inscreve, já deixa o seu like pra que o YouTube entenda que esse conteúdo tá sendo importante pra você. E dessa forma ele também vai distribuir esse conteúdo pra mais pessoas que podem tirar proveito. Mas vamos lá pros nossos 5 tipos de produtos digitais que as pessoas mais procuram nos dias de hoje. O primeiro tipo de produto digital é o modelo de recorrência. E o que é recorrência? É aquele produto que vai te gerar um retorno constante, recorrente, como a própria palavra já diz. E o produto de recorrência nada mais é do que um portal de assinatura, onde as pessoas vão se inscrever pra receber conteúdo constantemente. Então você basicamente vai criar uma comunidade paga, onde as pessoas que querem fazer parte dessa comunidade receber os conteúdos e participar vão pagar em uma mensalidade, pode ser semestral, pode ser até anual. A ideia é que você crie essa comunidade em cima de um nicho super específico da sua área de atuação. Essa comunidade precisa ter um objetivo em comum. Então o legal é que você, as pessoas estando juntas, elas conseguem impulsionar umas às outras. Então na sua recorrência você pode oferecer não só conteúdo educacional, conteúdo pra que elas avançem em direção ao objetivo delas dentro dessa comunidade, mas também oferecer um grupo onde elas possam trocar experiências e trocar ideias. Esse grupo pode acontecer dentro do Facebook, pode acontecer no Telegram, no WhatsApp. O importante é que elas compartilhem toda essa experiência, isso vai tornar a sua assinatura muito mais relevante. Então você pode criar uma assinatura, um clube onde as pessoas vão receber, participar de uma live por mês, vão receber acesso a um grupo, uma comunidade de pessoas no Facebook. E você também vai disponibilizar um conteúdo pra ajudar elas a resolver os problemas, né, com relação ao seu nicho em vídeo dentro dessa comunidade, conteúdo exclusivo, né, pra essa comunidade. Vai dar uma atenção exclusiva. Dependendo da quantidade de benefícios que você oferecer, você pode cobrar mais caro. Então você pode criar um portal de assinatura simples, somente com conteúdo, e cobrar aí 27, 39 reais por mês. Ou você pode criar um clube de assinatura, onde você oferece comunidade, oferece reuniões ao vivo online, onde você pode cobrar até mil reais por ano. Então esse modelo de cobrança vai depender mais do benefício que você vai oferecer das vantagens, né, do quanto aquilo vai ser relevante pra vida do seu assinante. Então isso seria um modelo de recorrência que as pessoas procuram muito hoje em dia. O segundo modelo de produto é o modelo de treinamento ao vivo. Nós já estamos em um ponto onde um curso só gravado já tá perdendo vendas, porque as pessoas querem mais interatividade, elas querem ter com quem tirar suas dúvidas. Então é muito legal você criar esse produto de treinamento ao vivo, porque você vai conseguir ajudar melhor as pessoas, e elas vão ter essa interatividade que elas buscam, podendo tirar dúvidas com você. Esse treinamento ao vivo, ele pode ser somente um encontro, ou ele pode ter vários encontros, como o que tá acontecendo atualmente aqui na escola, que é o workshop. Eu tô fazendo um workshop com quatro encontros ao vivo, falando sobre vendas, sobre rotinas de vendas. Esse é um modelo. E você pode vender esse produto aí de R$47,00 até R$300,00, dependendo, claro, também dos benefícios. Quanto mais encontros você oferecer, maior pode ser o ticket desse produto, porque mais valor você vai agregar. E principalmente por você estar presente, por você estar lá tirando dúvidas, isso também faz com que o seu produto possa ser precificado de uma maneira diferente. Um treinamento ao vivo de apenas um encontro, por exemplo, você pode vender por R$47,00. E você pode fazer esse treinamento ao vivo aí duas, três vezes por semana. Então é um produto bem interessante, que tem um grande potencial aí para os próximos anos. O terceiro modelo são os grupos de mentoria. Os grupos de mentoria, eles têm uma diferença aí com os treinamentos ao vivo, e também com a recorrência. A recorrência é uma assinatura anual. Quando termina o ano, a pessoa pode renovar. Quando termina um mês, ela pode pagar outro mês. Ou ela pode simplesmente cancelar. No caso do treinamento ao vivo, serão apenas os treinamentos. Já na mentoria, será todo um processo, onde você vai compartilhar a sua experiência. Você não vai apenas passar conteúdo, educar. Você vai colocar a sua experiência naquilo e mostrar o caminho que você seguiu para que as outras pessoas sigam o mesmo caminho. Então o mentor é uma pessoa que já realizou alguma coisa e que pode ensinar as outras pessoas a realizar aquilo que ele fez. Esse é o objetivo de mentoria. E um grupo de mentoria, é ideal que tenha, além dos encontros ao vivo, que sejam mais constantes, dependendo da duração dessa mentoria, geralmente seriam encontros semanais, ele terá também conteúdo em vídeo que você pode gravar e disponibilizar através de um portal também. Ele vai ter interação em grupo, a comunidade, para a comunidade trocar experiência. Ele pode receber como bônus alguns cursos que você tem que vão agregar valor àquele processo de mentoria para que ele atinja o objetivo. E essa mentoria geralmente tem um objetivo específico. Então você pode criar um processo de mentoria, digamos que você atua no nicho de perda de peso, você pode criar um processo de mentoria com uma duração de seis meses, onde o objetivo é perder peso. E você vai estar acompanhando de perto essas pessoas. A diferença do treinamento ao vivo para a recorrência é que você não vai estar acompanhando, não vai dar acompanhamento. Na mentoria vai ter o acompanhamento diário da sua parte. Por isso é ideal que você tenha alguma habilidade de fazer esse acompanhamento e que também tenha experiência para ser o mentor. O mentor é alguém que já fez alguma coisa que pode ensinar as outras pessoas a fazer aquela mesma coisa que ele fez. É dividir a experiência. Se você não tem experiência, opte já pelos modelos de treinamento ao vivo, que aí você só vai passar conhecimento mesmo. O quarto modelo de produto digital são os grupos de mastermind. O que é um grupo de mastermind? É um grupo onde você vai reunir pessoas com habilidades de um nível determinado para a troca de experiência. Então por mais que você seja o mentor desse grupo, o principal mentor, cada participante desse grupo também tem um papel como mentor. Porque ali trata-se não só de você compartilhar sua experiência com o grupo, mas cada componente, cada pessoa do grupo também compartilhar sua experiência e trazer suas ideias para que ali aconteça a geração de novas ideias a partir de toda essa comunicação, de toda essa troca. Então esse grupo é extremamente poderoso. E diferente dos grupos de mentoria, dos treinamentos ao vivo, esse grupo de mastermind geralmente tem uma limitação de quantidade de pessoas. O ideal é que ele não seja muito grande para que não prejudique a experiência de quem está participando. Então ao criar um grupo desse, você vai buscar pessoas que tenham o que compartilhar dentro desse grupo. Já na mentoria, a responsabilidade é toda sua. E o quinto produto digital que você deve vender também, implementar no seu negócio, são os cursos gravados também. Não vou deixar de fora os cursos gravados, porque eles ainda são importantes. Mas a diferença é que o ideal é que sejam cursos mais específicos. Um curso que não abrange todo o conhecimento de uma determinada área, mais um curso que resolva um problema ultra específico. Cursos gravados, eles geram menos interesse. Então aí você já vai ter que trabalhar num ticket menor para cursos gravados, onde você não ofereça complemento nenhum. Mas se você quer agregar valor a esse curso, você pode oferecer uma comunidade anexa a esse curso. Então quem se matricular no curso, participa de uma comunidade onde vai ter interação ali dos alunos desse treinamento. Dessa forma, você vai agregar um valor bem significativo a esse curso. Por mais que ele seja gravado. Mas o ideal é que você trabalhe dessa forma, como ele sendo específico. Hoje em dia, a maioria das pessoas vai criar um curso e já quer fazer um curso de tudo. Vai fazer um curso de marketing digital. Você coloca tudo dentro daquele curso. E isso não está errado. Mas não é isso que as pessoas procuram. As pessoas não querem comprar um curso e assistir 200 videoaulas. As pessoas querem resolver um determinado problema, uma coisa de cada vez. Se você vê um treinamento desse tamanho, ninguém consegue assistir todas essas aulas. E se consegue assistir, termina com tanta coisa na cabeça que não sabe nem por onde começar a implementar o que fazer primeiro. Então por isso que a especificidade aí é muito importante porque você vai direcionar de uma forma objetiva. E os cursos específicos servem para isso. E são esses os modelos que as pessoas mais procuram hoje em dia. E que eu tenho certeza que se você implementar no seu negócio, você vai fazer muito mais vendas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você baixar um PDF com o resumo desse vídeo falando sobre esses 5 modelos com algumas dicas extras também. O link vai ficar aqui na descrição. E se você está curtindo esse vídeo, não esquece de deixar aquele like e também se inscrever aqui no canal para ver mais conteúdo como esse. Agora vamos fazer um breve resuminho desses 5 tipos de produtos digitais para você vender que vão ser sucesso na certa. Em primeiro lugar nós temos a recorrência, que são basicamente portais de assinatura que você vai colocar o ticket de acordo com o valor que você conseguir agregar. Em segundo lugar nós temos os treinamentos ao vivo, que podem ser de apenas um encontro, que podem ser de vários encontros ou pode mesmo ser um curso que você dá ao vivo ao invés de gravado. Depois nós temos os grupos de mentoria, que é onde você vai compartilhar a sua experiência com pessoas menos experientes que querem seguir o seu caminho. Em quarto lugar nós temos os grupos de negócios, que são os masterminds, onde todos compartilham suas ideias e as suas experiências. E por último nós temos os cursos gravados específicos sobre um determinado assunto. E se você conseguir agregar valor nele também, vai poder aumentar o seu ticket. Agora eu quero saber de você quais modelos você tem implementado no seu negócio e se você vai escolher algum desses aqui para implementar e aumentar o seu faturamento. Compartilhe comigo aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe também nas suas redes sociais para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E aqui no canal eu falo sobre negócios digitais, sobre marketing digital, sobre empreendedorismo. E hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho